Policiais civis aqui de Epatinga cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a políticos da cidade envolvidos em uma possível máfia de criação e disseminação de fake news Segundo o delegado responsável pelo caso, o doutor Tiago Alves, que não quis gravar entrevista foram cumpridos mandados de busca e apreensão em duas residências Computadores e um celular foram apreendidos e vão passar por perícia Entre as vítimas da quadrilha estaria o prefeito de Epatinga, Nardielo Rocha O delegado disse que não poderia dar mais informações sobre o caso pois o vazamento poderia influenciar nas eleições para a presidência da Câmara de Epatinga Zug conteúdo o tempo todo